Estas são as notícias de Sapucaia. A Fundação Hospitalar Getúlio Vargas iniciou uma campanha de conscientização para adequar os trabalhadores, usuários e comunidade às normas da lei antifumo do Ministério da Saúde. A partir de dezembro de 2014, será proibido fumar nas dependências internas e externas dos hospitais e unidades da saúde. Para marcar o começo desta campanha, a coordenadora da infraestrutura da Fundação, Lidiane Machado, e os técnicos em segurança do trabalho, Igor Ribeiro da Rosa e Viviane Mendes, distribuíram panfletos de conscientização. Eles esclareceram os motivos para deixar de fumar aos trabalhadores e comunidade, usuária dos serviços de saúde do Hospital Getúlio Vargas. Esteio e Sapucaia. Os dois municípios juntos registram 42 homicídios em 2014. Eles enfrentam uma realidade semelhante na origem destas ocorrências. A maioria de registros envolve vítimas com antecedentes criminais e o motivo, na maioria das vezes, é diferente ao consumo ou tráfico de drogas e acerto de contas entre os marginais. Estas foram as notícias de Sapucaia. que vocês estão no momento de oferecer parte, nua-se o desafio, mas de dasselou o desafio do Tesco. Legenda por Sônia Ruberti